As Marcas da Paixão 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 Coroa, fica fora disso, tá? Não se mete não Respeita o chão Você está fazendo papel retículo Eu não vou sair daqui sem você Aí é que você se engana Você vai sair por bem Ou quer ser retirado à força? Eu vou sair porque eu quero Depois a gente conversa, Alguinha Nem mais uma palavra Chega, Silvio Vamos embora Júlia Você E o Silvio Você é ingênua, princesa Aquela raiva toda Era só pra disfarçar Ele é gamadônimo Eu tô saindo, Silvio Se você quiser, fica sozinha Espera, Júlia Só vou dar um aviso Olha aqui, mentícia Não se ponha entre eu e a outra Cuidado Eu sou mais rápido que a sua justiça Você tem um minuto pra sair daqui A minha paciência se esgotou Por favor Pois não, Silêncio Esse indivíduo está nos incomodando Vamos, Júlia E aí? Passou a crise de ciúme? Quem disse que eu tava com ciúme? Só achei gozado A tua irmã toda preocupada com você E a senhora aí Hum, tá bom Vamos mudar de assunto, vamos? Sabe que a minha mãe me surpreendeu hoje? Ela tá fazendo uma colcha de retalhos pra mim Vê se pode, ajustou ela É Essa separação de vocês tá fazendo bem pra todo mundo É O que mais me tocou Sabe que O que ela tava Escolhendo as minhas fotos Com tanto amor E no fundo eu sei Que eu sou o sudor de Rui, né? Tenho um genozinho difícil É E eu não sei Ah, sabe? O que que você sabe, hein? Que é uma gata brava Só falta brigar com a sombra, né? Amor, eu tenho até medo de pensar, mas Você acha que o Silvio tem alguma coisa a ver com o acidente lá na obra? É porque com o César fora de combate o caminho ficava livre pra ele, né? Ué, de um cara como ele que teve a coragem de se hospedar aqui e beijar aqui e dar força dentro do quarto dela Pode-se esperar tudo Ô, Diogo Eu já reparei que qualquer assunto é pretexto pra você falar na guida Eu só não sei se você faz isso sem querer ou se é de propósito pra me provocar E depois ainda vem aí com crise de ciúme, né? Nada a ver, Cíntio Ah, nada a ver Pensa que eu não sei que o beijo do Silvio ainda tá entalado na sua garganta Olha aqui O César tá bem com a guida e eu com você Vamos parar por aqui? Ah É que vocês dois gostam das mesmas coisas, né? Falam a mesma língua Depois eu é que sou ciumento, né? Cíntia Ela é sua irmã Eu sei Por isso que pra mim é mais difícil Se fosse uma outra, eu já tinha dado um chega pra lá Ah, é? E como é que você faz isso? Me conta Eu conto Mas só se você jurar que gosta de mim Eu juro Palavra de escoteiro Você nunca foi escoteiro, seu burro E daí? Você também nunca amansou burro bravo? Ah, não Quem disse pra você que não? Eu vou mostrar pra você como é que é uma amansou burro bravo, tá bom? Eu vou mostrar pra você como é que é uma amansou burro bravo, tá bom? O nosso amor está além da vida Não pode morrer Amor Nosso amor É imortal Me faz Leque eu vou Flutuar É sobrenatural Amor Nosso amor É imortal É imortal Me faz Leque eu vou Flutuar É sobrenatural Mas nada Longa da vida Eu vou chorando A minha Olga 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 O Silvio Vai acabar acordando a Roseli com essa cantoria toda A Roseli, a virgança toda Que horas são, mãe? Quatro horas da manhã Ai, meu Deus Acho que ele saiu do restaurante e continuou bebendo Restaurante? Laura Você não saiu pra jatar com o Tiama? Ai, saí, mas é que foi uma confusão Depois eu te explico Agora acho melhor a gente acabar com essa cantoria Eu vou chamar a polícia Polícia Polícia, na nossa porta Aí que vai azedar de vez A adoção da Lisma A pão dos Mãe, se o Silvio não me der sossego Eu pego a Roseli e sumo daqui Ah, faz isso Mas faz mesmo Porque aí Aí você perde qualquer chance De ficarmos com a Roseli É, isso é rapto Da cadeia Vem, bêbado, fitungamba Ai, mãe Fala pra ele que eu não cheguei Ai, eu sabia que ia sobrar pra mim Mãezinha, por favor Por favor Senão ele vai acordar a vizinhança toda Mas olha, você fica escondida aí Você não me saia daí Fica aí Quietinho Alguinha Alguinha Fica quieto Dona Marita Eu preciso falar com a Olga Olga Ela saiu com o Jauma Dona Marita, por favor Eu vi o carro dela aqui fora É, mas acontece que Ela saiu no carro dele, não é? Eu estou precisando falar com a Olga Alguinha Você não está em condições de falar com ninguém Se você pensa que é assim que você vai reconquistar minha filha Você está muito enganado Dona Marita Foi tudo culpa sua A senhora conseguiu separar a gente, né? Olha aqui Você está bêbado Mas não está louco Você sabe muito bem que aprontou E feio Só pode não acreditar Só pode não acreditar Mas eu amo a sua filha Eu amo a Olga Alguinha Desce aqui Eu amo a Olga Então vai embora Se ela perder a guarda da criança por sua causa Ela nunca vai te perdoar Amor, eu vou Eu vou Eu vou, eu vou Eu estou indo Mas a senhora fala para ela Que eu vou devolver tudo O dinheiro que ela me deu Eu vou devolver tudo Centavo por centavo Eu vou devolver tudo para você Alguinha E ela vai ter a prova Ela vai ter a prova Porque eu amo ela Eu amo e é verdade A senhora fala para ela A senhora avisa para ela Por favor Vem, bata Não precisa Estou bem sozinha Ou eu vou sozinha Então vai A senhora avisa para ela Faz diferença Vocês me desculpem Não é nada com vocês Vocês viram o estado dele, não é? Olha só Olha só Um acordeão Ai, eu gosto tanto La comparsita Você se importava de tocar um pouquinhozinho para mim Mãe, prazer Então vem cá Entra aí Por favor Por favor Olga Olga, pode vir Pode vir Olha, veja só Olha que coisa boa Eles vão tocar para a gente Mãe Você nem conhece essas pessoas Olha, mas o que que tem? Tem gente boa Os músicos Tocam para ganhar a vida Vai acordar, Lila É, na ilha Já se viu Música, acordar Criança, nada Meu Deus do céu Essa noite já deu tudo errado Só podia acabar em serenato Vai, vai, vai Vem quietinho Vamos lá, gente Depois eu falo Um belo de um lanche para vocês Vamos Vem quietinho Vem quietinho Seu moço Eu venho de longe Não sei onde vou chegar Não tenho medo de seguir Mas tenho medo de voltar Planta, plantar porque homem sou Planta, colher pra quem não plantou Amar, amar Quem nunca me amou Ser mais escravo do que hoje sou Quando ainda não é boa A árvore dos enforcados Essa árvore significa pra gente Cooperativa, nós vai pra um fim O drama dessa seca que esturrica nossas lavouras E a nossa meta A partir de agora vai ser o trabalho É do que essa terra precisa É de braço forte pra trazer água É de braço forte pra trazer água pra irrigar nossa lavoura Educação 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 Educação, meu povo Educação é o que as nossas crianças precisam Porque eles vão ser o cidadão de amanhã, não é? Os pagadores de imposto Então, eles têm direito à educação As primeiras letras Senão, não vai ter Brasil Não vai ter futuro Não vai ter nada Um juazeiro E um violeiro Me ensinou Numa canção Bebendo sonhos Era assim O meu destino Mais um menino Na poeira do sertão Mais um menino Na poeira do sertão Quando me lembro Dos meninos do sertão Beijando flores Era eu em meu jardim Qual borboletas Bailarinas de quintais Em um arco-íris Esperança Só pra mim Ah, Cíntia Olha Você tá mexendo nas coisas do nosso pai? O que você tá procurando, hein? Eu sei Alguma coisa diferente pra ler Eu não sei porquê Mas eu nunca pensei que o nosso pai gostasse de literatura É Minha mãe falou que ele gostava de ler Tem romance Biografias Até livro antigo tem aqui Olha Nossa, olha aí Esse Guido deve ter uns 100 anos Ih, o que é isso? O que é isso aí? Não sei Telegrama dos Estados Unidos Dos Estados Unidos? Deixa eu ver Quem sabe a gente tem uma irmã americana Vai, Cíntia Para de gozação Vai Topasma Guida, lê isso aqui É sobre o Miguel Irmão do nosso pai Irmão do nosso pai? Irmão do nosso pai? Irmão do nosso pai? Ele morreu Morto há sete anos Miguel Silva Morto há sete anos Um acidente na periferia de Nova York O que significa que esse Miguel que está se fazendo passar pelo nosso tio é uma fraude Eu sabia Se os dólares do nosso pai foram parar na mão de uma outra pessoa Significa que o ladrão conhece muito bem essa casa Guida, deixa eu ver isso daqui Olha aqui A Guida dizendo que quem mandou esse telegrama foi um sócio dele num restaurante Guida, se a gente encontrar essa pessoa, ele pode clarecer para a gente Então vamos esperar o Diogo Vamos fazer isso Ah, então é aqui que as duas estão Descobriram o meu cantinho Dete, olha só O seu cantinho, Dete? Eu achei que fosse o cantinho do nosso pai Afinal de contas, os livros que estão aqui não eram dele? Perdão Eu falei meu cantinho, mas é uma força de expressão Depois o Jorge quase não subia Cada vez que ele queria um livro, ele me pedia E eu vim a buscar É E esse cantinho é uma delícia, né? Foi você que decorou, Dete? É, eu curtia muito isso aqui Porque cada detalhe é uma lembrança para mim Que romântico, Dete Bom Vamos, né, Sinta? Afinal de contas, nós temos ovos e mais ovos para embalar Vamos, né, minha irmã? Vamos Não aguento mais viúvo, aliás Ah, eu também Dete, mas olha Depois você tem que me contar Como é que você fez para conquistar os ovos de maia, hein? O solteirão do pedaço Ai, claro Claro Vocês estão escondendo alguma coisa Guida e Sinta Como eu odeio vocês Me solta Quase me derrubou da escada Por que você não deixou eu contar para a Dete? Sinta, você esqueceu que foi a Dete quem lançou a suspeita sobre o irmão do papai? Para mim, ela só está fazendo isso para despistar Que isso? Guida lá de paranoia Eu nunca ouvi a Dete afirmar que o cara estava vivo ou morto Ela simplesmente falou que o Jorge Maia tinha um irmão E que se não fossem as filhas, ele herdaria tudo Ah, e você viu a cara dela quando deu de cara com a gente lá em cima? Ela ficou branca Que isso, Guida? Para para pensar Se ela tivesse de armação, ela não ia esconder o telegrama dentro de um livro Ela teria queimado Mas ela só não fez isso porque nós achamos antes E se você quer saber, foi o papai que escondeu aquilo lá atrás Cíntia, Guida, corre aqui as meninas Olha, tem um carro de polícia na fazenda Polícia? O que eles querem? O Diogo está lá conversando com eles O Juba disse que eles vieram prender o Neno Era só o que faltava Agora vão colocar a culpa em cima do Neno Enquanto isso, o verdadeiro culpado fica aí livre E a solta para poder atacar a gente Devagar, sacaram a mulher Não sei, parece que está com o sabo de meio na mão Aguenta firme, bem Aguenta firme Que, ó, de ontem para hoje melhorou muito Melhorou, é? Cuidado agora, hein? É, ai Ó, essa mistura de erva do Sinato é boa demais, viu? Dá licença, gente O Valtinho, eu... Ô, Risa, eu posso falar um instante só com o Valtinho? Posso? Assim desse jeito não dá, Juba Você fica em casa para descansar E cada hora é um que vem falar de trabalho Ah, mãe, para que você vem em casa de manhã Você fala, mas que a boca Quem vem falar, vem falar, fala Ah, fala Entra aí, Juba, fala Ô, Valtinho Vieram prender o Neno Hein? É Prender o Neno? Mas eles não podem levar o Neno preso, homem Peraí, eu vou lá Peraí, você não vai para lugar nenhum Você fica aí Se a polícia veio prender o Neno É porque alguma curva ele tem no cartório, tá? Ai, aliás, para mim não é novidade nenhuma Não, não é nada disso Não, eu só vim aqui te contar, Valtinho Fique tranquilo O Diogo já estava correndo e resolvendo tudo Ah, o Diogo está lá lá com ele Eu tenho aqui sarar, ficar bom logo Picar aqui dentro de casa preso com essa melequeira nas costas Ah, é melhor preso com essa melequeira do que atrás das gradas, hein Você não sai daqui, tá? Ô, Juba, cuida dele aí para mim que eu já volto Ah, pode deixar ele Vamos, mulher Um desgraceiro Fique tranquilo Ah, Valtinho Não sei se eu já contei para você, mas Eu trabalhava numa barragem lá perto do junco, né É, eu mexia trabalhando Antes eu vim trabalhar na fazenda Eu mexia com esse negócio de explodir pedra Eu mexia com o pobre, explosivo, essas coisas, né Sim É Mas fala, homem Você ficou olhando para a minha cara, bestado? Não, então Isso que explodiu com você, o Diogo, lá na cabana Não foi nada disso que estão falando, não, viu É? É Como é que você sabe? Eu estava lá vendo as coisas lá da explosão, né Eu encontrei isso jogado lá, Valtinho O que explodiu lá, Valtinho Foi uma bomba de fabricação caseira E com certeza foi alguém que colocou isso, Mar Mãe, 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 Juba E você descobriu a porra, né Que foi uma bomba, todo mundo sabe Você é bestado mesmo, né E bomba tem perna É claro que alguém botou a bomba lá, Juba Valtinho, se eu te contar uma coisa, você juro que eu não conto pra ninguém Mas nem pro Diogo, Valtinho Juro Ah, não, se é Se é sem medo, morre aqui, ó O motivo eu não posso contar Até porque é uma história que não é minha, mas Tudo isso ainda está acontecendo pra atingir uma pessoa só A Guida O povo não gosta da dona Creuza Ora, por essa eu não esperava O mulherio todo é meio retado com ela Ciúme puro, porque todo mundo tira umas casquinhas O povo não gosta mesmo é do médico O marido dela, né Apesar de todo mundo gozar dos enfeitos que ele carrega na cabeça Tá certo, tá certo As borboletas são feitas pra voar Enfeitar a vista da gente, mais nada Borboleta Borboletinha Calma, fica longe da mudinha, ouviu Fica longe dela Você foi visto aqui, sua cara tá manjada Benito, eu não quero confusão com esse povo da vila Senão vai ter Ouviu Quer dizer que o patrão quer ficar mesmo aqui, né Escreve aí Dentro de pouco tempo eu vou estar mandando isso tudo por aqui Eu quero ver um coronel ter coragem de me peitar Chefe, me discute mais uma coisa, eu não entendo Essa trabalheira toda, essa gastança de dinheiro Ora, muita mula nova, bonita, dando sopa por aí Enxerga erado com essa dona Vilma Cala a boca O que é que você entende de mulher, ora? O que é? Desculpe, chefe Se o senhor quiser, eu dou cabo nesse Zé Biriba hoje mesmo Como você é imbecil, Benito Eu lá preciso de sua ajuda pra dar cabo nesse tampinha Oi? Esperando por mim? Não, por que, minha senhora? Eu não me lembro de ter marcado um encontro com o filho Pois eu pensei muito no que você falou ontem, Tenório Eu acho que realmente pra derrotar a Zé Fim Eu preciso de alguém que tenha respeito E imponha respeito a ela E esse alguém só pode ser a senhora, né? Depende Depende do que que o senhor tem pra me oferecer Eu já tô sabendo muito bem que o senhor é do Mato Grosso E que acabou de comprar duas lindas fazendas dos filhos do Coronel Ventura, não é? Pretende se mudar pra cá? Eu tenho um avião Eu vou lá num dia, bato e volto e... Dona Creuza Eu tenho um monte de fazendas espalhadas por esse Brasilzão afora É Pois o que o senhor deveria ter é capacidade pra destruir o homem que tá por trás da Zé Binha Porque sem ele Ela não é nada Ô dona, eu não gosto de conversa mole Me dá o nome Vito Esse homem faz a cabeça de qualquer pessoa O povão chega a ficar, é... É babando quando ele fala É, pelo jeito não é só o povão, não O que que o senhor disse? Mas afinal de contas, se eu aceitar essa candidatura Que vantagem que eu levo, hein? Olha, se a senhora estiver interessada Me procure A nossa dupla pode dar muito certo, sim Até mais Chefe Eu não entendo qual é a tua, chefe Puxa, pra que dar tanta prosa, tanta conversa pra essa mulher? Eu já falei que ela não serve pra nós Burro Burro O povo não gosta da dona Creuza Mas também não bate a porta na cara dela Essa mulher fala pelos cotovelos E sabe tudo, tudo, tudo Que se passa por aqui Eu preciso conhecer o terreno onde eu vou pisar Eu preciso conhecer o terreno onde eu vou pisar Eu preciso conhecer o terreno onde eu vou pisar Eu preciso conhecer o terreno onde eu vou pisar Essa boiada não tá muito pesada, não. A senhora lá no Mato Grosso, Zoraide, ia pesar no mínimo 18 roubos. Mas com o frio que faz aqui, não presta pra engordar o gado. Mas pra criar é uma beleza. O povo chia muito na hora de comprar carne, mas não sabe o trabalhão que dá pra fazer um bezerro virar boi, né, Zoraide? É, como se diz. Só vê a pinga que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. É, todo mundo reclama do preço, mas não sabe quanto custa a desmama, a vacinação, o vermífago, aftose, carbum, cuidar dos pastos. Ah, é muita coisa. Zoraide, ok, vem vindo lá. É, lá. Não aguento ficar longe do curral do dia de embarque. Ei, que rolo. É, tá vindo junto com o homem, né? Menor. Chega aqui um pouco. O que foi, Jogo? Explosiram mais uma bomba? Não, a polícia tá aí. Querem falar com você. Ah, comigo? Ai, Nenor, deve ter sido o pai que mandou a polícia atrás de nós. E agora? Não, não é nada disso, Regina. Ó, Regina, vai pra casa. Depois a gente fala quando eu chegar lá, tá? Vai embora. Não vou, não. Sou tua mulher, é hora. Vou ficar. Tá certo. Vai falar, Jogo. O que o Tira quer comigo? É sobre a morte do detetive Rodrigo. Eu tô limpo nisso. Eu nem sequer vi a cara desse doutor detetive, meu Deus do céu. Eu juro. Ai, Nenor, eu tô morrendo de medo. Ô, seu Diogo, pelo amor de Deus. Não deixa acontecer nada com o meu Nenor, não. Ele é bom, o senhor sabe disso. Eu sei. Não vai acontecer nada, não, Regina. A polícia só quer conversar com ele e mais nada. Se precisar, eu arranjo um bom advogado. Ô, Sinato, ô, Zoraz, vem cá. Toma conta da minha mulher pra mim? Claro, claro. Já que temos que ir, vamos logo. Assim, acaba com isso de uma vez. Vamos lá. 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 Ai, coitada bichinha. brigou tanto com os pais por causa do Nenor e agora acontece uma coisa dessa. Mas que ele anda meio esquisito por aqui, ele anda, viu, Zoraz? Eu conheço muito bem ele. Ele não tem nada a ver com isso. Mas que ele tá escondendo alguma coisa de nós, isso ele tá. Olha. Quando me lembro dos meninos do sertão, olho pro céu e vejo o céu e vejo eu entre os partais, catando estrelas, desenhando a solidão. A gente vai plantar três árvores aqui e elas vão representar a família nordestina. A primeira vai representar a força dos nossos homens. A segunda, a fé das nossas mulheres. E a terceira, a esperança das nossas crianças. Porque é delas o nosso amanhã. Ó, e aí a gente não pode esquecer de uma coisa, hein? Quem tiver um, uma conta dessa, um pouquinho desse pendurado no pescoço, é sinal que tá do nosso lado. É isso aí, comadre. Não é? E vamos guardar o segredo disso, Tommy, meu filho. E a gente não tá sozinho nessa luta, não. Deus tá no homem. Tá na planta. Tá na ave que canta. Tá no céu. Tá na terra. E de hoje em diante nós vamos poder conhecer os nossos de longe. Essa semente vai trazer a sorte. beijando flores, era eu em mim. Dona Creuza. Eu quero uma. Não tem. Ó aqui, ó, minha senhora. Isso aí é... pra quem trabalha que nem a gente, ouviu? Ouvi dizer que a senhora também vai ser candidata, é. Oh, gente. As notícias por aqui vão, não é? Que era com segredo, a gente não podia saber, não? Imagina, dona Vilma. A senhora me conhece muito bem. O Tenório me procurou, sim. Disse que eu era a única pessoa que podia derrotar a Zefinha. Ora, imagina. Ele sabe muito bem que desde que eu vim pra Barro Alto, que eu sempre fui do lado de cada um de vocês. Mas pera um bocadinho. Cada um de vocês quer dizer o quê? Vocês. É Abel ou Zito? A senhora tá sendo muito injusta comigo, dona Vilma. Muito. Ó, ó, ó. Não sou de falar pelas cordas de ninguém. Mas agora a senhora vai me escutar. Eu prezo muito seu marido. Porque aquele é um homem de verdade. É um homem digno. É um homem que pensa... Ele pensa nos outros. Entende? Agora a senhora não tem nem o direito... de limpar as botas dele. É verdade que a senhora queria largar seu marido pra fugir com Zito, é? Eu amo. E quer ajudar na campanha agora. Dessa ajuda eu quero a distância. Eu sei por que que vocês não gostam de mim, hein? É inveja. Inveja porque eu sou uma mulher livre. Porque eu não tenho medo de nada. Porque eu sou uma mulher que faz o que quero. Até o bem. Na hora que eu bem entendo. Amo a minha liberdade. Entenderam? Amo a minha liberdade de Deus. Amo... Liberdade. Pois sim. Você é vergonha e se impura. Eu não me importo mais. Porque agora eu descobri que a senhora, dona Tevinha... é uma pessoa muito mal amada, mal querida, mal resolvida. O que foi que você disse? Isso mesmo que você ouviu. Repita se tem coragem. Mal amada sim. Amarga como um céu. Isso porque seu marido lhe trocou por outra. Você não sabe quem é ter marido. Não sabe. Não sabe. E faz política. Porque não pode fazer outra coisa nessa vida. É por isso. Mardita. Sai soeira. Assim é mardita. Eu vou lhe quebrar os dentes. É a dor. Venha. Venha traída. Eu vou ficar feio. Pela morte. Pela morte. Pela morte. Pela morte. Não, gente. Não para. Você não vai. Não vai. Não vai. Até que enfim apareça alguém para tomar a surra dessa definha. Acabar com a crise. Não vai. Não vai. Para, cara. Repara, cara. Repara, repara. Fala foda. Fala foda. Fala foda. Fala foda. Calma. Calma. Traída. Amiga cênica. Vai chamar o meu amigo. Eu vou. Eu vou. O que eu fiz? Traçoeira. Traçoeira. O Neno é um empregado da família há muito tempo. É de inteira confiança. Sei. O que eu quero saber é onde é que ele estava na noite anterior à morte do Dedete Rodrigo. Eu nem conheci ele, doutor. Eu vi ele uma vez na fazenda do patrão. Eu vou refrescar tua memória. Você dormiu num flat na noite do crime. Aliás, no mesmo flat onde o carro do Dedete foi visto. Você esteve ou não no flat? Eu estive, doutor. Mas eu não tenho culpa de nada, não, senhor? Então você confessa que esteve no flat na noite do crime? Eu estava esperando a minha noiva? Ô, Diogo, pelo amor de Deus, estão querendo me acusar de uma coisa que eu não fiz? Calma, calma, calma. A Regina não estava lá. Ela pode testemunhar, seu favor. Já temos testemunhas de que ele passou a noite sozinho no frente. Olha, e eu posso explicar? Todo mundo sabe que o pai da Regina é contra o nosso namoro. Eu fui na frente, depois ela ia de táxi pra me encontrar lá. Ô, Nelo. Por que você não me contou tudo isso antes? Olha, e você quer saber? É por medo, Diogo. Por medo? Olha, não que eu tenha feito alguma coisa contra ninguém. Eu não matei, eu não roubei. Mas porque sou pobre, sou preto, sou ex-presidiário. Olha, eu tinha certeza que isso ia cair nas minhas costas, meu Deus do céu. O fato é que ele passou a noite sozinho no flat. Isso não adianta negar. Nós já temos depoimento de segurança. Pelo amor de Deus, eu esteito, vocês têm que acreditar em mim? Você tem que acreditar em mim? O pai da Regina pegou ela na hora de sair e deu uma surra na menina, Diogo. E depois deixou ela dentro de casa, trancada. E eu fiquei lá, naquele lugar, sem saber de nada. Eu ia até dormir lá dentro. É, cara. Você tá enrolado. Essa tua história tá difícil de engolir. Aos teus homens vêm a história, mas se a água fica ao chão, vai o medo e fica a vida, são as marcas da paixão.